Onde fica para mim lutar! Aqui inteiro, vamos direto, eu! Lito, coitinho e carteiro! Que que liga, você quer por mim? Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eu sou a melhoria do meu celular! Eu, o zaninho vizinho de 2020 vezes na sala da Platação! Gabriel, Pelé, Atatá, Vinícius, o Nibê que foi o nosso primeiro atleta a representar o Estadual, Belé, todos eles. Agora vem os meninos do futebol, eles foram o campeão da nossa fase, Estadual, palmas para os meninos do futebol, é isso. É o Pedro e o Pedro. Agora as meninas do tempo de mesa, o Pares e o Renino. As meninas do futebol de mesa, a Jéssica e a Nicole. Estão filmadas, gente, estão filmadas. Agora, as meninas da cama, que foram a primeira vez que as escritadas podem representar a nossa escola e a formato estadual. Vamos lá, Pelé, Atatá, É isso. Líderes. Vem Bramilho. Gente, agora vem o pessoal do atletismo. Vem Milena. Vem Bramilho. Vem Bramilho. Vem Bramilho. Muito importante nessa casa, a ver quem vai entrar. Ela é... Tência campeãs da Brava, 3 campeãs da Brava, 3 campeãs da Jôpão. Ela é 3 campeãs da todas as escritas iguais. Vem Bramilho. Vem Bramilho. O que é isso? Uou! Aplausos 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 Agora vem A gente não pegou aqui no bairro Não que a gente não goste do sal Mas eles me permitiram Que eu apresentar a classe Um bom esporte Que eu Falação Tri-campeão De modal feminino Vem! 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 Agora vem Os filhotes O que tem o melhor do estado Sabe o que é isso? É o nosso melhor melhor cleanlinho Vem! Uau! Aplausos Aplausos Abalria Amna! Amna! Gostou esse outro lado de Muitos carregados Agora o que a gente vai dizer, os menores aqui na frente, vem. Professor Helena, professor Bezes, quem está com medalha baixa, os outros aí,